Com vocês aí Alex Lira e Marconi Nova música, beleza? Vamos lá Amor do desprezasse Não notou o que era a verdade Tudo que meu coração falava Que veio fazer aqui Depois de me fazer derrama lágrimas Não acreditou quando te falava Que todo esse amor era só teu Que pena, pois agora você me perdeu A cidade Envolte com teu amor Seja lá com quem for Espero que seja feliz Vem e fica com quem quiser Já não é mais minha mulher Pois tudo isso é porque Você quer Não pode ir no teu amor Seja lá com quem for Espero que seja Seja feliz Vai e fica com quem quiser Já não é mais minha mulher Pois tudo isso é porque Você quer Você quer Não pode ir no teu amor Não pode ir no teu amor Não pode ir no teu amor Não pode ir no teu amor